Na última semana, profissionais e acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre a toxicidade em efluentes industriais. Confira agora como foi o evento. Nesta tarde, a Universidade Fevale realizou o evento Toxicidade em Efluentes Industriais. O evento contou com pesquisadores, representantes de empresas e acadêmicos que puderam conhecer um pouco mais do assunto e também sobre o reuso da água. Esse evento é uma meta do projeto Aplicação do Processo de Separação de Membranas em Água de Reuso Industrial e tem por objetivo divulgar os resultados obtidos na pesquisa, especificamente com relação à análise da toxicidade dos efluentes. A toxicidade, de uma maneira bem geral, é o potencial que alguma coisa tem de causar efeito tóxico sobre um organismo vivo. E aí quando a gente fala organismo vivo, eu estou falando tanto de um micro-organismo quanto de um ser humano. O país passou por uma crise hídrica e para evitar que isso possa acontecer novamente, a apresentação se tornou importante para a conscientização do aproveitamento e reuso da água. Nesse momento que nós estamos sofrendo uma crise hídrica na região sudeste do estado, o Rio Grande do Sul se antecipa com um projeto de reuso. Nós estamos fazendo uma experiência, em conjunto com a Fevale, de reuso da água para ser utilizado nas indústrias do polo petroquímico. Essa importância se traduz em uma economia muito importante para o governo do estado e para a economia do Rio Grande do Sul. A Fevale recebeu mais uma feira de economia solidária no Campus 2. Entre os produtos que estavam à venda, artigos para o Dia das Mães foram o destaque. Além das tradicionais guloseimas, quem foi até a Rua Coberta encontrou itens de decoração. Com a chegada dos dias frios, cachecóis, toucas e agasalhos de lã também foram opção para presente. Acadêmicos, professores e comunidade em geral conferiram artigos produzidos pelos próprios expositores. A Fevale realiza nos dias 30 e 31 de maio a 16ª Semana Gaúcha de Biomedicina. O evento conta com a participação de biomédicos experientes com atuação em perícia, estética, análises clínicas, pesquisa e reprodução humana a fim de promover as diferentes áreas de atuação do profissional biomédico. As inscrições vão até o dia 26 de maio e são feitas através do site fevale.br barra cursos e eventos. E a Fevale está preparando o 10º Congresso de Gestão de Produção que acontece entre os dias 1º e 4º de junho. Quem nos traz mais informações é a repórter Victoria Delegrave. O evento promove uma troca de experiência entre os participantes e uma discussão sobre as práticas da gestão da produção. E quem vai conversar com a gente é o coordenador da atividade, o professor Felipe Moraes Menezes. Então, professor, nessa 10ª edição do Congresso, qual vai ser o diferencial para os participantes? Esse ano depois, por ser a 10ª edição, a gente decidiu falar um pouco de futuro. Então, a gente vai trazer pessoas aqui que têm uma visão diferenciada daquilo que pode acontecer nesse mundo da gestão da produção em geral no futuro. Tem um ponto importante que a gente tem dentro dos palestrantes. Três deles já estudaram numa universidade chamada Singularity University, que é uma universidade nos Estados Unidos fundada pelo Google e pela NASA, que fica dentro do Parque da NASA, que se estuda essas questões do futuro. Então, a gente tem pessoas muito capacitadas para falar desse tema. E como essas palestras vão ser distribuídas nesses quatro dias de Congresso? O Congresso acontece e começa na quarta-feira e vai até sábado. Na quarta-feira, a gente tem uma palestra de abertura no Teatro Fevale com o Murilo Ghan. Na quinta-feira, acontecem visitas técnicas ao longo do dia e à noite a gente tem uma palestra internacional com o Roberto Alvarez. Na sexta-feira, tem visitas técnicas também durante o dia. E à noite, a gente tem uma palestra com o Jorge Neto, que é um dos proprietários da Mercur. E no sábado, a gente abre amanhã com um painel, discutindo tecnologia com duas empresas de tecnologia, a Soaks e a iSystems. E fecha com uma palestra do Tiago Matos, falando do futuro do trabalho, que o Tiago Matos é o proprietário da Perestroika. E, professor, apenas os acadêmicos do curso de gestão da produção vão poder participar? O Congresso é para qualquer aluno. Ele está focado em gestão da produção, mas como esse ano, ainda mais do que os outros anos, o tema é aberto, o Falar de Futuro, ele serve para alunos da gestão da produção, da administração, das engenharias, da engenharia de produção, da área de tecnologia da informação e também para a comunidade, empresas, pessoas que querem participar, ele é aberto para qualquer um. Então, professor, para finalizar, como faz para se inscrever? Para se inscrever, a gente acessa o site www.fevale.com.br Lá tem todas as informações, a gente tem valores promocionais de inscrição em função de datas, então a gente está no primeiro lote, tem que aproveitar. E é só entrar lá, via sistema mesmo, fazer inscrição, conto com a participação do máximo de pessoas possíveis para a gente bater o recorde esse ano. Então, professor, muito obrigada e sucesso! Obrigada. E eu sou a Victoria Delegrave para a TV Fevale. O Fevale no Ar fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação através da nossa fanpage no Facebook e nos assistir também no YouTube. Até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho